A gente vai fazer a última canção agora, se chama Só Preciso de Você. Pessoal, antes de mais nada, valeu, muito obrigado aí pra vocês curtirem o som da banda. Procurem aí no Instagram, YouTube, Facebook. Banda Stank Hoggers ou Banda TSH, que vocês também encontram. Banda Stank Hoggers. Não é Stank Hoggers, Stank Hoggers. Diogo Lira na guitarra, salva de palmas pro Diogo Lira. Duda Oliveira na bateria. E esse que vos fala, Maurício Lira embaixo em voz. Valeu, gente. Obrigado, até a próxima. Oi, 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 oi. Vou ter que sentar, com oi, 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 oi. O que eu crente? O que eu crente? O que eu crente? Tchau. 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 Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Se inscreva no canal.